Música Gente, o que tá de frio aqui no Rio Grande do Sul Hoje no dia da gravação está um dia muito, mas muito frio E eu vim aqui, é claro, na Iber, pra ver as novidades de frio E as gurias estão assim com peças incríveis Que eu já gostaria de estacionar o caminhão e levar um monte de coisa E eu vou começar pela última que a Alice separou Que é esse casaco maravilhoso Esse estilo bem oversized, tá se usando muito E isso aqui, gente, fica lindo Com um moletom por baixo, com uma peça mais chique Um vestido preto, uma meia Ou até com um coturno, ou até com um tênis Uma peça dessas, xadrez, é um tem que ter desse inverno E claro que é a Iber tem E olhem o que ele é de lindo Olha aqui O xadrez tá super em alta, a gente não precisa nem falar, não é? E aqui, ó, a Alice separou uns conjuntinhos Apaixonantes, que eu tô apaixonada Olha aqui Olha esse cinza E daí, gente, ele é uma calça, ó Vou mostrar a calça Que ela é bem estilo pijama mesmo Bem ampla, bem quentinha Que tal largar essa ruana rosa por cima? Olhem que lindo que fica Ou então, esse casaco em pitbull E que fica lindíssimo também com essa ruana rosa Porque o rosa com o branco e preto fica chiquerno Levaria todo esse conjunto Sairia direto com ele hoje Porque ele tá maravilhoso Então, a Alice trouxe esta calça aqui Maravilhosa também Vocês não tem noção que essa malha é uma down Tá? Bem quentinho E pra combinar com ele Nada mais, nada menos Do que este casaco Pô, maravilhoso, né? Não, esse casaco É uma coisa E eu vou dizer pra vocês Que tem xadrez Tem outras cores E olhem a ruana Em azul Pra gente fazer assim, ó Um monocromático Olha que lindo isso aqui Lindo, né? Mas vocês não viram nada Vamos mostrar por aqui, ó Essa calça aqui Olhem que calça maravilhosa Ela tem essa lateral aqui Ela é chique mesmo Chique E olhem que lindo isso aqui São todas peças separadas Que a gente pode combinar E daí, é claro Que as meninas têm A manta branca Ou a manta Preta Ou então Pra aquelas mais ousadas Eu buscaria Essa roana aqui Rosa Olhem aqui Eu amo O rosa Com essa combinação Olhem que lindo Que ficou Não ficou maravilhoso? Ficou, né? Então, assim, ó Eu preciso dizer pra vocês O quanto a Iberta Tá preparada Aqui pro inverno Aqui do sul E aqui, ó E olhem Essa aqui Que também Dá pra jogar Com esse casaquinho Por isso que eu deixei ele aqui Olhem que calça mais linda Ela é De uma elanca, tá? Então, é uma calça Que tu não precisa usar Ela só No frio mesmo Tu pode usar ela sempre Depois ela Num dia mais quente Até com uma t-shirt Fica linda Com uma camisa de seda Amarrada branca Fica maravilhosa Mil conjuntos Dá pra fazer com ela Aqui Uma peça que eu adoro Eu amo um xadrez Amo um xadrez Esse aqui tem o casaco Na mesma estampa Igual aquele poar Então, acho que ficaria Super estiloso Ele com o casaco Ia ficar lindo Mas Como as grias Tem a opção Pra tudo Olhem aqui Que lindo Maravilhoso, né? Super bem vestida Super quentinha E principalmente Super confortável Ó O mesmo vestido O mesmo Modelo de vestido Daí Num outro xadrez E daí As meninas Triceram Essa maravilha Que eu tô Sem palavras Olhem que lindo Olha aqui Olha aqui E vocês perceberam Como todos os conjuntos Conversam entre si, né? E a gente pode jogar Essa peça Com tudo que eu mostrei Até agora Que também fica lindo Então fazendo assim Esse mini ranchinho A gente tem assim Produções e looks Pra todos os dias No inverno O mesmo vestido Agora No xadrez Tá? Em verde militar Então é um verde Mais claro Com um verde Um pouco mais escuro Quase que um azul Petróleo Que a gente pode fazer Também mil combinações Ó Vamos trazer A nossa jaquetinha De couro De novo Pra mostrar Pra vocês Olha aqui Peraí Estou aqui Me confundindo Tanta peça linda Que eu assim Como vocês Eu também Fico apaixonada Por tudo Olha aqui Gente Isso aqui Não tá Podre Tique Tá lindo, né? Mas claro Que se quiserem Um casaco Pra jogar com esse vestido É óbvio Que as meninas têm Então é isso Ó, gente Terminamos por aqui Ó Porque aqui tem muito mais E eu quero convidar vocês Pra vir aqui na Iber Fazer o seu ranchinho De inverno A Iber fica Na Cristóvão Colombo Em frente ao hotel Swan Tower Quase esquina Com a Dom Pedro II Queremos vocês aqui Com a Dom Pedro II